Tem uma frase que eu gosto muito que é quem ganha o jogo não é quem é mais forte, é quem é mais adaptado, mas o cara que é mais adaptado, geralmente ele é o mais organizado. Quem ganha o jogo é quem é mais organizado. Por quê? Porque o cara que é organizado, a empresa que é organizada, ele consegue fazer mais com menos recursos, porque ele sabe exatamente onde ele coloca a energia. Quando é bagunçado, gasta muita energia. Então, uma empresa pequena precisa ser organizada porque ela tem pouco recurso, então ela precisa ser organizada. Então, quando você separa a conta, pessoa física, pessoa jurídica, quando você faz a conciliação bancária, quando você vê cada centavo que saiu da empresa para onde foi, você está se organizando melhor para que você consiga despender menos energia para fazer um determinado resultado. Porque quando está bagunçado, você despende energia demais para fazer alguma coisa.